Que a graça e a Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, a alma de Maria esteja com você mesmo, minha irmã. Quero assim, para cada um de nós refletir, rezar. Eu quero rezar com você o ofício da Imaculada, nesse tempo que nós estamos vivendo, tendo a vocações, né? Quero rezar pela família, pela vocação familiar, pela vocação religiosa, pela vocação sacerdotal e pela vocação leigas, né? Que todos nós somos chamados de uma vocação, matrimônio, sacerdotal. Então, rezar pelas vocações, principalmente pela família. Por quê? Porque a família é onde sai padres, missionários, religiosos e daí por diante. Sai da família. Por isso eu quero rezar o ofício da Imaculada, pedido pela restauração da família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora da Defesa, defendei a família. Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai. Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho. Deus vos salve, virgem esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, virgem sacral da Santíssima Trindade. Agora lá me vejo, dizei e anunciai o grande louvor da virgem mãe de Deus. Sede em nosso favor, virgem soberana. Livrai-do de mim com o vosso valor. Glória seja o Pai, o Filho amou também. Que eu sou Deus em pessoas três. Agora sempre, sem fim. Amém. Deus vos salve, virgem. Senhora do mundo, rainha do céu, das virgem e virgem. Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, famosa e louçã. Daí presta, Senhora, em favor do mundo, pois reconheço como defensora. Deus vos nomeou dentro da eternidade, para a mãe do verbo com o qual criou. Terra, mais céu, vos escolheu. Quando Adão pecou, por esposa de Deus. Mãe da divina providência, providenciai nas nossas famílias, nas nossas vidas. E aqui eu quero colocar a minha família também. Deus nos escolheu já muito antes. E o Santo da menócula morada nos deu. Ouvi, mãe de Deus, e de oração. Toque os vossos peitos os clamores meus. Oração. Santa Maria, rainha do céu, mãe de nosso Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que nenhum pecador desamparai, nem desprezai. Põe, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcance de vossa amada o filho perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da minha aventurança. Por vencer de vosso beneditício, filho nosso Jesus Cristo. Com que o Pai, o Espírito Santo, viva e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, vice-soberana. Viva e vinte. Sou de santo porta dos anjos, Senhora. Sou forte esquadrão contra o inimigo. Estrela de Jacó, refúgio do cristão. A ave já criou Deus no Espírito Santo. Todas as suas obras com ela orou. Ouvi, mãe de Deus, e de oração. Toque os vossos peitos os clamores meus. Mãe, rainha, intercedei por nós. Oração. Santa Maria, rainha do céu. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que nenhum pecador desaparai e nem desprezai. Pois, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade alcança-lhe o vosso amado filho perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção, vossa santa e maculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de vosso beneditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Seja em meu favor, vice soberana, livrada de mim com o vosso valor. Glória seja o Pai, o Filho e o Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora sempre, sem fim, amém. Deus vos salve, trono do Grão Salomão, arca do concerto, vejo de Gedeão. Ilha do céu clara, saça de divisão, fábrica de sanção, floresta de vara. Deus os escolheu para ser mais sua, de vôo nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há entre vós o sinal. Vós que a abitrais lá nas alturas, desde o vosso trono, a nuvem pura. Ouvir, Mãe de Deus, me de oração. Toque os vossos peitos, clamores meus. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de Nossa Senhora do Mundo, que nenhum pecador desamparai, nem desprezai. Pois, Senhor, em visório de vossa piedade, alcança de vossa amada o Filho o perdão, de todo o mesmo pecado, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada Conceição. Mereça da alta vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito, o Filho nosso Jesus Cristo, com que o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Seja em meu favor, ouvinte soberana, livrai-nos de mim com o vosso valor. Glória seja o Pai e o Filho da Mãe também, que eu sou Deus em pessoas três, agora sempre. Amém. Deus me salve, Vígio, da Trindade ao Templo, da Alegria aos Anjos, da Pureza ao Dizempo, que alegais os tristes com a vossa clemência, outros de deleito, palmas de paciência. Sois terra bendita sacerdotal, sois da castidade e o Silmo Real, Cidade do Altíssimo Porto Oriental, Cidade do Altíssimo Porto Oriental, Sois a mesma graça virgem singular, com a luz cheirosa entre as piaduras, Trai-vos sois, Senhor, entre as criaturas, ouvi-me a de Deus em oração, toque os vossos peitos clamores meus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo dê continuidade, Nossa Senhora Auxiliadora, que venha nos auxiliar, que venha cuidar de nós, Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de Nossa Senhora Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que nenhum pecador desaparai nem desprezai, pois, Senhor, em misórdia de vossa piedade, alcance de vossa amada o Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da preaventurança, pelo merecimento de vossa de vossa bendição, Filho nosso Jesus Cristo, que com o Pai, o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Seja, meu favor, o Vídeo soberano, livrai-nos de mim com o vosso valor. Glória a ser o Pai, o Filho amou também, que é o seu Deus, em pessoas tristes, agora sempre, sem fim, amém. Deus me salve, cidade torre caracida, de Davi com as armas bem fortalecidas, de suma caridade sempre abrazada, do dragão, pois por vós prostada. Ô mulher tão forte, eu invito a justiça, a justiça, vós alertaste, suma Davi, do Egito curador de Raquel nasceu, o mundo salvador Maria do Deus. Toda é famosa, minha companheira, nela na mácula de culpa primeira. Ouvir, Mãe de Deus, minha oração, toque os vossos feitos clamores meus. Rainha da Paz, dai-nos a Paz, a Paz, tanto que a família precisa. Santa Maria, Rainha do Céu, mas eu sou Jesus, que Senhora do Mundo, que nenhum pecador desaparai nem desprezai, pois, Senhor, em misórdia vossa piedade e alcance de vossa amada o Filho perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso beneditício, Filho nosso Senhor Jesus Cristo, com que o Pai, o Espírito Santo, o Vivo e o Rei para sempre. Amém. Sede em meu favor, o Vivo e soberana, livrai-nos de mim com o vosso valor. Glória seja o Pai, o Filho e o Amor também, que é o seu Deus em pessoas três, agora sempre, sem fim. Amém. Deus me salva em relógio, que andando atrasado de sinal, se vir de sinal, verbo encarnado, para que o homem suba, assuma as alturas, desce de Deus do céu para as criaturas. como vai o claro sua justiça, responde essa virgem dando-se uma cobiça. Sorrindo o famoso que cheira e respira da serpente, cheira e respira entre o espírito da serpente e a ira. A voz a quebra-trai com o vosso poder, o cego errado que vós iluminaste. Fizesse nascer o sol tão fecundo e como com nuvem cobriste o mundo. Ouvir-me de Deus em oração, toque o vosso peito de amor em Deus. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós e intercedei pela família. Santa Maria, Rainha do Céu, mas eu sou Jesus que Senhora do Mundo, que nem nenhum pecador desaparai nem desprezai. Põe, Senhor, em meus olhos, de vossa piedade a alcança de vossa amada do Filho e o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venderam com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça da outra vida alcançar o prêmio da minha venturança pelo merecimento de vosso bendito e nosso Senhor Jesus Cristo. Com que o Pai, o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Deus nos salva e vim rogar a Deus rogar a Deus ó Virgem nos converta que sua ira afaste de nós. Seja em nosso favor e soberano e vai nos dedicar com o vosso valor. Glória a ser o Pai e o Filho da Mãe também que é o Senhor Deus. É pessoas três, agora sempre, sempre, amém. Deus nos salva, Virgem, Mãe Imaculada, raia de clemência e de estrela coroada. Vós acima dos anjos sois purificada de Deus a mão direita e tarde de ouro ornada. Por vós, irmã de graça, merecem ver Deus as atura com todo prazer. Pois sois a esperança do povo errante, segundo ponto ao navegante. Estrela do mar saia de certas que estais para o céu aberta. Olhe o derramado o Vígio de vosso nome ao vosso servo vos já sempre, há de sempre, amados. Nossa Senhora da graça, rogai por nós. Ouvimos de Deus e de oração toque os vossos peitos e clamores meus. Santa Maria, Rainha do céu, mande a sua Jesus Cristo, Senhora do mundo, que nem o pecador desamparai, nem desprezai. Põe, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. Alcança de vossa amada o Filho o perdão de todos os meus pecados. para que eu que agora venderam com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça alcançar na alta vida o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vossos mentiros e filhos, nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai, o Espírito Santo, vem e reina para sempre. Amém. O vídeo oferecemos ao Vígio de Pia esta oração porque vem nossa guia. Vígio de antinagodia, vos animei, doce Maria. Amém. Como eu disse que este ofício seria pelas vocações e principalmente pela família. Oração final. Suplicamos, rogamos, Senhor Deus, que concedei ao vosso servo longa perpétua saúde do corpo e da alma e pela intenção gloriosa da bem-aventurada sempre-vindo de Maria. Sejamos livres da presente tristeza e gozendo da eterna alegria por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita o vosso entre as mulheres, bendita o fruto, o vosso reino, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Que Deus te abençoe e que você reze, compartilhe com a sua família, com as pessoas da sua casa. para que possa rezar o ofício da Imaculada, uma oração poderosíssima, de muita graça, de muita bênção, para aqueles que rezam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.